Música Olá amiguinhos do Planeta Terra, eu sou a Nazusa e este é o meu irmão Leinade. Mês de julho é mês de férias, portanto é um mês de diversão. E nessas férias nós dois estaremos no Teatro Estadual de Araras para uma série infantil. É isso mesmo, sairemos do nosso planeta que fica muito distante daqui para nos divertir com vocês. Com peça de teatro, contação de histórias e interatividade com a plateia. Será o máximo, não é mesmo? Será mesmo, e as nossas missões serão dia 2 de julho. João e Maria. E dia 9 teremos... Chapéuzinho Vermelho. Já no dia 16 a nossa missão será... Pinóquio. E no dia 23... A Bela e a Fera. E para finalizar, no dia 30 a nossa missão é... Peter Pan. Então não se esqueçam, todos os domingos de julho às 16 horas... No Teatro Estadual de Araras. Esperamos por vocês. Venham se divertir com... Os Exploradores de Histórias. Perseguiz�... Paulson. E aí E aí E aí E aí